Já está gravado? Não. Não. Não com mal. Não com mal. Mal. Ok, está bem. Como estás, capitão? Está tudo bem, tu? Tudo bem? Tem três perguntas. Primeira pergunta. O que jogo é muito melhor? Isso, cara. O que jogo é muito melhor e campeonato? Sem dúvida, Argozelo. Argozelo, fora. Fora, Mirandês e Arbordelo. Não, Mirandês ou Argozelo. Tínhamos ganhar e Mirandês também. Ok, segunda pergunta. O que jogo é muito difícil? O jogo mais difícil? Sim. O jogo mais difícil, como na época toda? Não sei, o jogo tu vira isso. Fora ou casa? Igual. Fora e casa, Bragança é sempre difícil. Ok. Última pergunta. O que jogo eu quero repetir? O jogo eu quero repetir? Sim. Sem dúvida, o Mirandês em casa. Marquei e foi o meu último jogo antes da lesão. Ok. Obrigado, capitão. Mais alguma coisa? Sim, e tudo. Tchau. Amaz. Estou bem aqui? Sim. Acho que vou tirar uma foto, velho. Como estás? Estou bem. Tudo bem? Já, tudo. Tenho três perguntas. Primeira pergunta. É que jogo sou muito melhor? Sou muito melhor? Sim. Para mim foi contra o Mirandês. Mirandês? Mirandês. Fora ou casa? Fora. Fora. Porque foi um jogo importante também, então... Ok. Segunda pergunta. É que jogo é muito difícil? Difícil? Sim. Foi contra o Bragança. Em casa pelo campeonato. Acho que é a segunda volta. É a segunda mão da Taça de Bragança. Última pergunta. Tenho um jogo que eu quero repetir. Eu queria repetir. Sim. Contra o Bragança. e a segunda mão da Taça de Portugal. Ó. Corta, corta. Vai, corta. É a segunda mão da Taça de Bragança. Taça de Bragança. A segunda mão da Taça de Bragança. Ok. Obrigado. De nada. Eu vou te, eu vou te, eu vou te. Eu vou te, eu vou te. Como você está? Você está bem? Ok. Então, escute. Olha, o que é? Focas. Eu tenho três perguntas. O primeiro é, qual é a melhor jogada esta temporada? A melhor jogada? A melhor jogada? A melhor jogada? A melhor jogada que você viu a jogada ou você viu a jogada esta temporada? Miranda. 2-1? 2-1. Ok. Ok. E qual é a melhor jogada? A melhor jogada? A melhor jogada? Against Auergozelo. A última jogada, última jogada, última jogada. Against Auergozelo. Ok. Se você tiver um jogo para se aplica. Se você tiver um time para se aplica. Against Auergozelo. Qual é a jogada? Ou... É igual. É igual. É tudo o mesmo, não? É só para a jogada. Ok. Obrigado. Marcador. Marcador do Campeonato. Marcador do Breguesca. Marcador do Mundo. Marcador de Portugal. Como estás? Bom, Sónio. Está tudo contigo. Tudo bem? Está tudo bem. Tem três perguntas. Só uma pergunta. Primeira pergunta. É que jogo do Macedo sou muito melhor do Campeonato? Qual foi o melhor jogo do Macedo? Sim. Tivemos bons jogos. Tivemos em Miranda, 2-1. Fora? Fora. Ok. Tivemos em casa com o Bragança, à segunda mão da taça. Perdemos 4-1, estávamos a ganhar um 0. Ficamos com o menos 1, que foi esponso do Pessanha. O Bromelho. Sim. Ok. Talvez esses dois. Esses dois. Segunda pergunta. É que jogo é muito difícil. Bragança. Bragança. Jogo difícil. A taça e campeonato? Campeonato. A Bragança treinava todos os dias, quase profissionais. Trabalhava muito. A batalha foi complicada com a Bragança, mas, sinceramente, se treinássemos todos os dias, podíamos nos bater bem com a Bragança. Ok. O que jogo quero repetir? Tem um jogo que quero repetir? Um jogo para repetir? Sim. Ups. Ups. Talvez africanos. Fora? Fora. E em casa, o 3-3. Não é que os africanos. Ok. Fui puxado. Fui puxado. Obrigado. Tchau. Tchau. Estamos juntos. Está. Como estás, Brasil Internacional? Como estás? Top, top, top. Tudo bem? Tudo tranquilo. Ok. Tem três perguntas. Primeira. Sim. É que o jogo é muito melhor. Individualmente? Não. É grupo. Sim. Segunda mão da taça. A segunda mão da taça contra o Bragança. Em casa. O jogo que eu fui expulso. Mas a equipa se portou muito bem. Se não fosse a expulsão, a gente conseguia passar para a próxima eliminatória. Para mim foi isso. Ok. Segunda pergunta. Em que jogo é muito difícil? Muito difícil? Sim. Esse último contra o Mirandês. Em casa do Mirandês. Fora. Fora. Na casa do Mirandês. Com a questão da expulsão e aquela confusão toda. Os gajos saíram na frente. Era um jogo importante. Mas mais uma vez a equipa se portou bem. E conseguiu ter um resultado que era importante. Ok. Última pergunta. Em que jogo eu quero repetir? Não percebi. Tem um jogo que eu quero repetir. Queria repetir o jogo? Sim. Contra o Argozelo em casa. Saímos atrás do placar. Fui feliz. Consegui fazer um gol e dar uma assistência para virar o placar. E saí com a vitória que era importante também. Ok. Obrigado. Tô junto. Tchau. Não, não falo inglês. Não falo inglês. Ok. Como você está, colombiano? Sou muito bem. E você? Bem, bem, bem. É isso. Primeira pergunta. Em que jogo são muito melhores? Um jogo muito melhor? Mas como assim muito melhor? Mais difícil? Ou o que mais gostei de jogar? Gosto, gosto. O jogo que eu mais gostei de jogar. Nesta época. Contra o Mirandes. Fora? Fora. Ganhamos 2-1. Ok. Segunda. Em que jogo é muito difícil? O jogo é muito difícil contra Viñaz em casa. Perdiu 2-0. Viñaz? Viñaz. 2-0 ou 1-0? 2-0. 2-0. Mas também, tipo, tenho dois jogos difíceis. Um jogo contra Viñaz que perdimos 2-0. E contra Braganza, os jogos foram sempre muito difíceis. Mas tivemos um jogo que se não levamos cartão vermelho, poderíamos ter ganho. Ok. É que tem um jogo que eu quero repetir. Um jogo que eu quero repetir. Contra Viñaz e contra Braganza. Perdimos 2-0 e perdimos 4-1. Quero repetir qualquer... Braganza que atrasa, sim? Sim. E também você tem que deixar de ser paneleiro. Obrigado. Falcao do Brasile. Brasile Internacional. Como estás? Estou bem. Sane boy. Tudo bem? Tudo bem. Está bem. Tem três perguntas. Primeira pergunta. É que jogo de Mercedes são muito melhor no campeonato? É difícil falar. Muito melhor o jogo. Uma época, sim, muito apática, da minha parte. Mas como equipa, acho que no jogo Miranda, em casa, e no jogo fora, Rebordelo, lá na casa do Rebordelo. Foi um jogo bom. Uma vitória sofrida. No finalzinho, 1-2-1, a marcar, foi bem. Segunda pergunta. É que jogo é muito difícil? Jogo difícil? Sim. Esse último agora, 0-0, estava na bancada a ver, sofre mais quem está fora do que quem está lá a jogar, quem está lá dentro. Opa, foi sofrido, foi sofrido, mas foi merecido. Com tudo o que fizemos ao longo da época, com tudo o que passamos, foi um 0-0 com o sabor de vitória. É Argozera? Sim, Argozera. Última pergunta. Em que jogo quero repetir? Bragança, taça. Casa fora? Casa. Casa. Ok, isso. Obrigado. Perguntas, está bem? Turn it to like this, turn it to the green side. Turn the green side to your mouth. Ok. Primeira pergunta. Em que jogo sou muito melhor? Tu, aqui, isso é o Icoco. Muito melhor. Eu? Tu é Macedo. Jogo melhor? Sim. Diria no jogo, a equipa joga melhor? Não, jogo melhor de Macedo. O campeonato. Jogo melhor de Macedo, campeonato? Sim, sim. Talvez o... 3-1 contra o Miranda, em casa, ou 2-1 lá em Miranda. Miranda. Segunda. Ok. Mirada. Segunda resposta. Aqui o jogo é muito difícil. Um jogo muito difícil? Sim. Jogo em casa do Vinhais. Vinhais, 0-0. 0-0. Ok. Jogo ou quero repetir? Jogo a repetir? Sim. Caco Corrbordel em casa. Jogo em tralhão. Africanos. Fora. Fora. Ok. Obrigado. Nada. Beijinhos. Como estás? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Aqui é só jogo melhor que a equipa africanos. Fora. Fora? Não aguenta. Ok. O melhor jogo. O melhor jogo. Ok. O que é que é que é um jogo que eu quero repetir? O que é um jogo que eu quero repetir? O que é um jogo que eu quero repetir? O meu melhor jogo. Sim. O meu. Para a equipe? Para a equipe? Sim. Ou na sua opinião que você viu que é que vai ser bem? Corrbordelo. Away. Mirandijo. Ok. O segundo pergunta. Sim, meu amigo. Eu estou ouvindo. O que é o jogo que eu quero repetir? O que é o jogo que eu quero repetir essa temporada? O jogo que eu quero repetir? Minha que eu quero repetir. O jogo que eu quero repetir? Sim, meu amigo. que precisa? é o jogo do senhor é o jogo do senhor mas gosto de contra as pessoas o jogo do jogo do nós é contra as pessoas não, bem, bem bem, bem 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 no jogo da cúpula ou da torre? os quatro os quatro são difíceis ok ok, qual é o jogo que você quer jogar contra a temporada? Bragança. Again? Cap. Cap, segundo leg. Cap. Ok, obrigado. Você é um cara muito familiar com isso, ok? Então eu tenho três perguntas para você. Qual é o melhor jogo da temporada? Minha melhor jogo? Qual é o melhor jogo da temporada que você viu a gente jogar essa temporada? O melhor jogo que eu vi a gente jogar? Sim. Bem, eu gostei muito da primeira half contra o Bragança. Foi um bom jogo. Na Copa? Na Copa? Sim, na Copa. Ok. E a última, a última, contra o Cicciolo. Não é o melhor jogo técnico, mas o melhor jogo para mim é o time. A equipe, a equipe estava lutando por um jogo. Ok. E a segunda pergunta. Qual é o mais difícil jogo para você que você viu essa temporada? O mais difícil jogo? O mais difícil jogo? O mais difícil jogo. O mais difícil jogo. O mais difícil jogo. O mais difícil jogo? Se você pudesse jogar um jogo, se você pudesse jogar um jogo, qual jogo você pudesse jogar? contra os Afrikanos. O mais difícil jogo. Sim, o mais difícil jogo. O mais difícil jogo é o mais difícil jogo. O mais difícil jogo é o jogo. Ok. Obrigado. Obrigado. Então, eu tenho três perguntas para você. Essa temporada, para mim? Três perguntas. Três perguntas. Ok. Sim. Eu estou grato. Ok. O que é o melhor jogo esta temporada? O melhor jogo esta temporada? Sim, talvez para a equipe. O meu nome é Agostone. É uma pergunta difícil. O melhor jogo esta temporada? Na sua opinião. Dizem sua opinião. O melhor jogo que você viu que a gente jogou. O turno de volta esta temporada é Argozelo. Com o Argozelo em nossa casa. É a mudança de tudo. A vitória. 2-1. Ok. Tive isso na sua boca, mano. Tive isso na sua boca. Eu não sei, eu esqueci. Eu só falo em inglês. Eu estou um pouco... Ok. A segunda pergunta. Sim. O que é o melhor jogo esta temporada? Para você? O exterior. O caminho de volta? O dois? Sim. Ok. Oh, um dois. Ok. E o que é um jogo que você quer jogar? Ou um time que você quer jogar? O último jogo. Argozelo. Você quer jogar Argozelo? Sim. Para mim, eu vou jogar mais. 30 minutos com 7 jogadores. Eu amo esse jogo. Ok. Eu amo os jogos. Ok. Obrigado. Essa é a pergunta. Fala, meu irmão. Ok. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Tem três perguntas. Repita. Pola aqui, pola aqui, pola aqui. Ok. É a primeira pergunta. O que é jogo só e muito melhor? Jogo meu muito melhor? Eu acho que é o de Moncorvo, que fez os goles. Casa fora? Casa. Tu ganha? Nós ganhamos. Quando? 3-1. Acho que foi? 3-1. Ok. Segunda pergunta. É que jogo é muito difícil? Um jogo muito difícil? Eu acho que é o de Bragança. Que era nosso. Bragança por Taza, segunda mão. Já era nosso, até que nós usamos o jogador. Mas o jogo era nosso. Ok. Ok. Tres perguntas. O que jogo eu quero repetir do... Bragança por Taza, porque não merecemos perder. Já havia feito um gol, íbamos ganando 1-0. Casa fora? Casa. Casa por volta. A segunda mão de Taza, em nossa casa. Havia feito um gol, íbamos 1-0. Tivemos um expulsado. E aí se nos complicou o jogo. Mas íbamos ganando 1-0 com o meu gol. Então acho que é o jogo era nosso. Ok. Obrigado. Obrigado. Cali, Colombia. Você vai falar em inglês, ok? Professor, você vai responder minhas perguntas em inglês, ok? Sim. Qual é o seu melhor jogo esta temporada? O meu melhor jogo, ou o melhor jogo da equipe. Any. O melhor jogo da equipe ou o melhor jogo da equipe, não importa. Eu não tenho um jogo da equipe porque não tenho minuto para... Ok. Diga o melhor jogo da equipe. O melhor jogo da equipe. O melhor jogo da equipe que você viu. O jogo, eu acho, foi o mais difícil para nós. Não, o melhor jogo que você viu e você acha que, sim, nós realmente jogamos este jogo. Ok. Ok. Rebordelo. In Rebordelo. Away. Away. Yeah. I was not there yet. Ok. Acho que o melhor jogo que eu vi fazer, eu ainda não estava lá. Fui ver o jogo a Rebordelo. Em Rebordelo, jogamos bem também. Ok. A segunda pergunta é, qual é o jogo mais difícil esta temporada para você? O jogo mais difícil para você, na sua opinião? O mais difícil, eu acho que foi em Miranda, porque acho que se não fosse... Speak inglês, cara. Você... Estamos em Portugal. O mais difícil acho que foi em Miranda. Por favor, diga inglês, cara. Eu acho que o mais difícil foi em Miranda. Away? Yeah. Porque eu acho que se não tivesse aquele cara de Miranda expelido do jogo, você não vai ganhar. É muito difícil ter os três pontos lá, eu acho. Ok. E qual jogo você quer nos jogar para nós esta temporada? Para nós? Sim. Ou um time que você quer nos jogar para nós jogar uma jogo esta temporada? Vinhaes, 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 Vinhaes. Ok. Thank you. Ok, mano. Como estás? Estou bem. Estou bem? O pé. É bom ou não? O pressão? Pouco ou pouco. Mais ou menos. Ok. Pouco ou pouco. Agora eu tenho três perguntas. Ok? O que é o melhor jogo do campeonato? Para mim o melhor jogo do campeonato foi aqui em casa em Macedo contra o Mirandês. Ok. Segunda pergunta. É jogar muito difícil? O jogo mais difícil, penso eu, que tivemos foi contra os africanos fora, por tudo o que se... E o que jogou quero repetir? Como foi o jogo mais difícil, os africanos fora. 3-2, sim? Jogo fora 3-2, sim? Jogo fora 3-2, sim. Ok. O final... As palavras do campeonato. As palavras sobre o final do campeonato. Sim. Bem, penso que foi um campeonato um pouco difícil. As equipas muito equilibradas, competitivo e casa fora. Sempre jogos disputados. Infelizmente, houve uma equipa que conseguiu descolar cedo e foi o Bragança, foi o justo campeão. Pronto, e acho que acaba por o objetivo da Taça de Portugal ser cumprido. Ok. Muito obrigado. Tchau, frase. Tchau, tchau, tchau.